O Galaxi O Galaxi O mais brilhante e forte que existe Vou ir em direção de cada planeta que sei e posso proteger Já que lutar contra inimigo é minha sina Eu vou em Team Fouvalar Sempre vou sozinho Fique sem dever No sonho Eu sempre vou Até o futuro Daileon Daileon Sou aquele que sempre voca o Daileon O Galaxi O Galaxi O Galaxi O Reino de Perigo Atravessar Trazendo a Paz Daileon Daileon Sou O Galaxi O Galaxi O Galaxi Edo O Galaxi Nov